Quando analisamos qualidade, é possível determinar níveis e padrões, ou seja, estabelecer indicadores é uma tarefa plausível. Esses indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Dessa forma, o governo federal elaborou dois documentos que propõem às escolas uma avaliação institucional pautada em indicadores.